Mais um episódio absolutamente racista por parte da esquerda, que se diz uma monopolista da causa do combate ao racismo, mas que na prática quer prender os negros numa senzala ideológica e obrigá-los a pensar e obrigá-los a falar e obrigá-los a agir como eles desejam de acordo com o ideário de esquerda. Dessa vez, a briga entre Jujô Todinho, que recentemente se declarou como uma mulher negra de direita, e Erika Hilton, que é uma deputada federal, foi líder do PSOL. Não sei se ainda é líder do PSOL. É tão irrelevante a liderança do PSOL dentro da Câmara dos Deputados que eu nem sei se foi líder ou se ainda é líder na Câmara dos Deputados do PSOL, deputada federal, que quis promover, quer promover uma campanha de cancelamento contra Jujô Todinho por causa do seu posicionamento de direita. Sou preta, sim, sou de direita. Ai, sabe o que eu tô me sentindo? Livre! Uh! Livre! Livre! Não aguentava mais eu poder falar, eu queria poder falar, porque vocês já sabiam. Que loucura é essa? Que você... Qual foi? Meu discurso sempre foi esse. Vocês acham que é normal uma pessoa vir ao público e falar assim, ó? Não, mas ele roubou pra tomar uma cervejinha, um celular que você parcelou e que vai ser roubado e você vai continuar pagando se ele tá com o celular? Eu acho um absurdo, eu acho um absurdo nós termos que andar de carro blindado. O meu carro é blindado, mas eu acho um absurdo. Porque segurança pública nós não temos. Saúde nós não temos. Nós não temos. Educação nós também não temos. E esse conflito é sintoma, é símbolo, na realidade, de algo muito maior, que é justamente a dominância no discurso do monopólio das virtudes que a esquerda constrói há muito tempo e que conseguiu tomar boa parte da imprensa, boa parte da classe artística, boa parte dos influenciadores, boa parte das agências de publicidade, que fazem que empresas, inclusive, que muitas vezes nem estão preocupadas com ideologia, estão preocupadas em fazer, em gerar emprego, renda, em fazer o seu negócio girar, mas às vezes contratam empresas de publicidade que adotam uma linguagem de esquerda nos seus anúncios, que financiam personagens e influenciadores de esquerda com dinheiro dessa empresa, promovendo o ideário desses publicitários que, em sua maioria, são de esquerda, né? Eu devo pedir para vocês aí, antes da gente comentar, para vocês devem dar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixar o seu... Clicar no sininho para receber as notificações, se inscrever aí no canal. Estou fazendo esse vídeo aqui de improviso, vocês podem ver, porque estou viajando, estou aqui em Curitiba, mais tarde vamos ter um evento em Pinhais, do nosso candidato a vereador. Amanhã teremos um evento mesmo em Curitiba, o nosso candidato também aqui em vereador, o João Bétega, e ontem nós tivemos um evento em Londrina com o Bertolucci, que é, sem dúvida nenhuma, um dos candidatos mais preparados do Movimento Brasil Livre. Então, aproveito a oportunidade também para lembrar que nós estamos em eleições municipais, eu estou bastante empenhado, como vocês podem ver, nessas eleições, para a gente eleger o máximo de pessoas possível com o nosso pensamento para estruturar o nosso projeto de país, que começa em 2024 institucionalmente, mas que, sem dúvida nenhuma, um dos objetivos maiores nossos é eleger uma grande bancada de deputados federais em 2026, e ter uma atuação na Câmara que vá para além do meu voto, que vá para além da minha atuação, mas que a gente tenha pelo menos 10, 12, 13 deputados federais eleitos pelo Movimento Brasil Livre. Então, a gente está com esse projeto bastante ambicioso. Por isso, o meu empenho nessas eleições municipais. Muito bem. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um recado para você. Eu sou Renato Batista, candidato do Kim Cataguira, vereador em São Paulo, número 44999. Eu criei a Frente Anti-Boulos em São Paulo, a maior frente política de enfrentamento a esse invasor que quer ser prefeito da nossa cidade. Se você quer receber o nosso material na sua casa, clica no link ForaBoulos.net, que eu vou enviar para você gratuitamente e para todo mundo que for da cidade de São Paulo. O que aconteceu? Tudo começa quando o Jojo Toddynho tira uma foto com o Michele Bolsonaro, que eu vou pedir para o editor colocar aí. Pois muito bem. Depois dessa foto, começou a cair o mundo em cima da Jojo Toddynho. Boa parte do seu público e toda a esquerda se unindo para promover um cancelamento. E é claro, se você é um influenciador, se você é da classe artística, você precisa pagar pedágio para as esquerdas para fazer parte da bolha de anúncios que você consegue pagando esse pedágio ideológico para circular na Rede Globo, por exemplo, em grandes veículos de comunicação, para participar das grandes festas, dos grandes eventos. Eu tenho isso e sei disso com muita clareza. Sou amigo do Danilo Gentili, vai fazer 10 anos já. E ele é um artista, um humorista, apresentador de TV, que nunca se rendeu à agenda de esquerda. O talk show dele tem números que superam a Rede Globo, muitas vezes. Ele é o maior humorista do país, o maior apresentador de TV do país. Um dos caras que tem mais audiência. Tem um clube de comédia, que é um dos maiores sucessos da cidade de São Paulo. E tudo isso é absolutamente ignorado. Fez, protagonizou já uma série sobre política. Uma série de sucesso, antigo FX, né? Que é um filme, inclusive, assistido e premiado internacionalmente de humor. E tudo isso é ignorado pela imprensa brasileira, pelo grande círculo de artistas brasileiros. Ele é excluído dessa rede de artistas, dessa rede de entrevistas, de festas, de influenciadores, de patrocinadores. Porque ele ousa ser um artista que se posiciona na direita. Então, daí a importância, né? E daí a coragem também da Jojo Toddynho de se posicionar. E aí eu vou colocar aí o vídeo da Erika Hilton falando da Jojo Toddynho. E logo em seguida eu vou colocar pra vocês o vídeo da Jojo Toddynho falando. Chamei ela de traidora, que é o que ela é. Porque, assim, tem trans de direita, negro de direita, indígena de direita. Tem tudo de direita. E faz parte do processo democrático. Faz parte da democracia. Não é porque ela é uma mulher negra, gorda, vindo da periferia, que ela não pode ser de direita. Não é sobre isso. Mas sabe qual é a diferença dela? Pra todas essas pessoas que eu citei agora? É que nenhuma delas usaram a agenda e a pauta das pessoas LGBTs, dos seus direitos, pra fazer trampolim pra chegar até lá. E você acha que a Jojo fez de trampolim? Ela usou essa fábrica? Eu acho. Todo mundo viu. Ela saiu de que tiro foi esse viado pra vamos se aliar em quem quer dar tiro em viado. Bom, antes de colocar a resposta da Jojo Toddynho, eu quero falar pra vocês sobre como isso demonstra, né? Primeiro, uma falsa defesa da democracia, né? Dela falar, não, você pode ser preto, ser de direita, você pode ser mulher e ser de direita, você pode ser gorda e ser de direita, né? O problema é utilizar as pautas da esquerda pra crescer. Primeiro, assim, desde quando Jojo Toddynho utilizou, nunca vi ela se posicionando... Veja, eu não sou um grande conhecedor do trabalho da Jojo Toddynho, mas sempre que um artista se posiciona, entra na arena política, eu fico sabendo, né? E vejo os comentários, vejo o que a pessoa fala sobre política, né? Daí eu separo artistas que não se posicionam politicamente, porque aí eu não sou crítico de arte, eu não sou... não me sinto qualificado, né? Pra ficar debatendo ou entrando em seara artística do sujeito que não se posiciona sobre política. Então, simplesmente, né? O cara, o artista que não se posiciona sobre política, minha opinião sobre ele se resume a eu gostar ou não gostar do trabalho dele. Gostar ou não gostar da música dele, dos filmes que ele faz, das piadas que ele faz. Aí se resume a minha opinião, que vocês nem ficam sabendo, fica a minha opinião privada, minha pessoal. Agora, a partir do momento que esse artista entra na seara ou esse influenciador entra na seara política e tece comentários políticos, aí sim eu entro no debate. Aí sim eu opino sobre o que o sujeito tá falando, eu critico o sujeito, eu elogio o sujeito. Entra na minha área e eu me posiciono. E nunca vi, né? Nenhum posicionamento público de Jojo Toddynho utilizando ou sinalizando pra um público de esquerda pra se promover. Eu já vi Anitta fazendo isso, já vi Caetano Veloso e vejo muita frequência. Caetano Veloso é militante político assumido, né? Fazendo isso, né? Outros artistas que entram também, né? Recentemente falei lá sobre o Pedro Cardoso, o Agostinho da grande família, né? Que falou que era um grande absurdo a exaltação ou qualquer memória positiva ou menção positiva ao Silvio Santos ou ao Delphine Neto por causa de apoio à ditadura e tal. Então, tem essas pessoas que sinalizam, entram no debate político. Aí eu fico sabendo que o Jojo Toddynho nunca entrou no debate político, nunca se posicionou e nunca utilizou bandeira de esquerda pra se promover ou pra fazer a ascensão da sua carreira. Então, ela vai lá, tira uma foto com a Michele Bolsonaro, que eu pessoalmente, né? Vocês sabem muito bem minha opinião sobre a família Bolsonaro. Cansei de dizer isso várias vezes, vocês sabem muito bem o que eu penso sobre todos eles. Até hoje, aliás, a gente não teve a explicação sobre o cheque de R$89 mil pra Michele Bolsonaro. Mas, enfim, é o direito da Jojo Toddynho tirar a foto e ainda mais estar no seu direito de se posicionar como uma pessoa de direita. Daí, depois desse cancelamento, dessa mentalidade, dessa hipocrisia da Erika Hilton, de ao mesmo tempo em que ela diz que você pode ser de direita independentemente do seu sexo, da sua raça, logo depois ela critica uma pessoa que, por ser uma mulher gorda de direita, nas palavras da Erika Hilton, não poderia se posicionar da maneira como se posiciona. Aí vem a resposta da Jojo Toddynho. Educação é quando a gente se coloca no lugar dos outros. Você, como uma mulher trans e negra, não tem respeito, mas você gosta de cobrar respeito. Porque você é a primeira a fazer o discurso. Não tolerarei. Então eu tenho que tolerar. Fala pra mim. Eu tenho que tolerar? Me diz. Então eu também não tolerarei. Como eu escrevi pra você no direct, né? Eu gosto de ler. Porque eu botei assim. Te prometi algo? Traidora? Eu te prometi algo? Traição por quê? Eu sou sua amiga pra te trair? Fala pra mim. Eu sou sua amiga? Eu sou sua amiga? Eu ando com você pra você me chamar de traidora? Se bota no seu lugar. Eu não sou sua amiga. Respondeu muito bem. E inclusive, de maneira... Não vou dizer implícita, porque foi um tanto explícita. Colocou aquilo que eu disse de haver, né? Um pacto de silêncio, né? Quando você é uma pessoa, um artista de direita. Que não quer ficar excluído do círculo da Rede Globo. Do círculo das divulgações. Dos anunciantes. Dos patrocinadores. Porque isso é ruim pra sua própria carreira. Ela fala. Vocês sabem que eu não poderia falar, né? Vocês sabem por que eu não falei até agora. Mas agora, foda-se. Eu tô falando. Tô me posicionando. E esse é meu posicionamento. Justamente pra não ser excluída desse círculo. Que a partir de agora, você pode ter certeza que o Jotodinho jamais vai ser chamada pra Rede Globo. Vai ser chamada pra festa dos grandes influenciadores e artistas de esquerda. E tudo isso demonstra, mais uma vez, a mentalidade totalitária da esquerda brasileira. Que se você é pobre, preto, se você é mestiço, se você é mulher, se você é gay, se você é trans, você não pode ter um posicionamento à direita. Porque, obrigatoriamente, você tem que estar preso na senzala ideológica da esquerda. Porque senão, você vai ser um cachorrinho dos opressores que apenas estão te utilizando. E veja só, né? O que a Erika Hilton fala. Ela fala que a Jotodinho passou pro lado das pessoas que querem dar tiros em gays. Como assim que querem dar tiro em gay? Historicamente, né? Os grandes fascínoras e ditadores de esquerda, um dos maiores símbolos Che Guevara, né? Fuzilava que quem dá tiro em gay é a esquerda, não é a direita, não. Vamos ver hoje, no conflito entre Hamas, né? A Hezbollah, o Estado do Irã e o Estado de Israel. Quem é? Onde é que tem a maior parada gay do mundo? No Estado de Israel, que é criticado e cuja destruição é defendida pela esquerda brasileira, né? Enquanto onde os gays, sim, são fuzilados, torturados, presos, em Gaza, dominada pelo Hamas, né? No sul do Líbano, dominado pelo Hezbollah, né? No Estado do Irã. Aí, sim, você não tem direito de mulher, você não tem direito de gay, de trans, então nem se fala. Mas prega-se a destruição, na realidade, justamente do tal Estado, né? Da direita, imperialista, sionista, malvadona. Então, só pra deixar mais um episódio aqui pra vocês, que escancara que o projeto e que a mentalidade da esquerda brasileira é uma mentalidade totalitária, não é uma mentalidade só autoritária. Eles não querem apenas dominar o poder político e governar a sua vida. Eles querem governar todas as esferas da sua vida. Eles querem decidir aquilo que você pensa, né? Num mundo ideal, né? Pra as esquerdas, o poder que eles teriam sobre a sua vida seria o poder da Coreia do Norte de te proibir de assistir dorama, sabe? De decidir aquilo que você consome dentro da sua própria casa, no seu íntimo. Naquilo que há de mais individual em você, anular aquilo que existe de individual, de peculiar na sua existência, né? Esse tipo de pensamento que é expresso por esse episódio, por esse cancelamento agora contra Jojo Toddynho. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler e 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 ler.